Senhor presidente, o Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, é o ponto culminante da política brasileira, da democracia, da representação de todo o nosso povo, dos nossos estados, desde a base política. Por que eu falo esta referência? Nós, do PSB, estamos realizando, neste final de semana, aqui em Brasília, o 12º Congresso do Partido Socialista Brasileiro. E é um momento importante, porque é um momento que culmina com a discussão lá da base, do município, dos congressos municipais, nossas teses do Congresso Estadual e, por fim, no Congresso Nacional. Sobre duas óticas bem definidas, mas que é uma demanda que a sociedade presente tem, a questão das reformas, da vida das cidades e das eleições do próximo ano. Crescer, crescer com qualidade é o nosso desafio. Se o PSB, nas últimas eleições, tem conseguido ter um crescimento sustentável e a cada eleição mantém esse crescimento, sem dúvida nenhuma, é por dois motivos. Primeiro, investir nas administrações com qualidade, com administrações sérias e que sejam modernas e que busque diversificar. O segundo ponto, quando nós nos preocupamos em falar sobre a cidade, é a falar que cidade nós temos, que é desde a qualidade da saúde, educação, temas tão presentes no nosso dia a dia, mas com enfoque mais humano. Que ser humano nós estamos criando nestas cidades? Será que nós não estamos sendo escravos dessa questão urbana e vivendo na estrutura periférica da cidade sem condições de vida? É esse debate que nós, do PSB, estamos também nos proponendo a fazer. No segundo ponto, o partido cresce com estratégia e com liderança. Estratégia nós estamos tendo nos últimos tempos. Liderança tivemos no passado e hoje, com o Eduardo Campos, conseguimos também ter um nome que dá visibilidade para o partido, nos credencia com a administração em Pernambuco, que faz a diferença e nos credencia para uma disputa nacional. Saber respeitar os adversários e saber respeitar os próprios aliados é saber crescer. Tem muito partido que cresce, mas não sabe crescer, não sabe construir esta aliança. O PSB tem esta característica. Prova disso foi nas últimas eleições, lá em Pernambuco, por exemplo. O Eduardo, com o próprio apoio do nosso presidente da sessão hoje, Inocencio de Oliveira, são de ramos opostos, tiveram a maturidade de ter a visão do Estado de crescimento. É este crescimento, é esta maturidade, senhor presidente, que nós do PSB queremos discutir com a sociedade brasileira. Queremos discutir nas eleições do ano que vem, qual é o melhor projeto para cada município, indiferente dos campos ideológicos, mas sempre com esta questão proposta do socialismo, da liberdade, da democracia, construindo cidades mais justas, mas respeitando os adversários políticos. É com esta proposta que é fundamental o nosso crescimento na próxima eleição, elegendo o maior número de vereadores e prefeitos, para que nós tenhamos daqui mais uns dias a grande discussão do debate, que é o espaço nacional da discussão dos nossos governadores, deputados estaduais, federais, senadores e presidentes da República. É com essa visão de respeito, solidariedade e justiça social que o PSB busca seu espaço crescendo a cada eleição. Obrigado.